Eu não sei o que eu vou dizer Mas mesmo assim você Fala o que eu quero Eu nem sei O que devo fazer Mas mesmo assim você Faz o que eu gosto Nossas pegadas no chão O coração, quero ouvir Te amar é mais que o prazer Como é bom precisar de você Eu não vou Deixa morrer O nosso amor O nosso amor Nossas pegadas no chão O coração, quero ouvir Te amar é mais que o prazer Como é bom precisar de você Eu não vou Deixar morrer O que eu não vou Te amar é maior Que querer É viver, é sonhar, entender Eu não vou Deixar morrer O nosso amor O nosso amor Fenômeno Deixar morrer O nosso amor O nosso amor O nosso amor Venha Deixar morrer O nosso amor Em uma vez Chega a amar é mais que um prazer Como é bom Precisa de você Quero ouvir Chega a amar é maior que querer É viver, é sonhar, é entender E eu não vou deixar morrer Eu não sou a bom Eu não sou a bom Eu não sou a bom Eu não sou a bom